Por quê? O que é uma mulher não padrão? Não padrão social, de beleza, padrão de beleza, padrão estético de beleza, porque assim, era a mulher que era socialmente vista, tipo, ah, essa aí pra gente é homem, que eu já ouvi discursos assim, do tipo, a gente teve um professor na UFBC, na escola, no objetivo professor nosso, que fez engenharia, né, foi um professor de física nosso, e aí uma vez a gente perguntou, nossa, só tinha homem, ele falou, cara, uma vez vieram perguntar pra gente, meu amigo colocou a cara pra dentro, viu as duas meninas que estavam na sala, e falou assim, é, é tudo homem mesmo, porque as meninas que estão... Esse não era professor religioso, era? Era. Putz. Não, e ele falou... Essa história eu não sabia, era. É, ele falou assim, por quê? Tinham duas meninas no curso dele, de engenharia mecânica na USP, na Poli, e as duas meninas, né, elas eram, em todas as astros possíveis, tão feias que pareciam homem, que eram consideradas homem. É um caminhão, né? Exatamente. Que já tava fazendo mecânica, então é isso. Putz. Quer dizer, tá vendo? É estigmático o negócio. O que que é isso? Para. Mas aí é que fica aquela ideia de, essas meninas não passaram por mérito? Elas não barraram outros 35 mil caras, entendeu? Sim, com certeza. E mesmo assim, elas não têm o mérito reconhecido, mesmo nessa lógica tosca que as pessoas... Mas sabe o que é louco? Porque a meritocracia, ela, isso é a minha visão aqui, ela é fundamentada com as exceções. É isso. E é qualquer exceção que você pega... É. Então, por exemplo, o caso da menina que eu citei aqui no começo do episódio, a Larissa, as pessoas vão falar assim, ué, mas se ela conseguiu passar na USP, todo mundo consegue. É isso. Porque uma mulher negra em 120 anos passou. A minha mãe acha que eu e meu irmão passamos na USP porque a gente estudou muito. Mas de brincadeira. Difícil, é difícil entrar. Entendeu? O meu irmão estudou muito mesmo. Eu estudei ali, né? Mas tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte, já que a gente está falando dessa bosta de jornalismo, tem uma das coisas que o jornalismo faz com a maior, assim, maior competência é isso. É glamourizar o único cara que conseguiu, entendeu? E aí você vai lá e fala assim, aquelas matérias, assim, esse fulano aqui, pai e a mãe morreram com 5 anos e hoje ele tem uma franquia de coxinhas que rende 1 milhão por mês. E aí você, o cara que está fodido, que também não tem pai e mãe, lê a matéria e pensa assim, puta, ele conseguiu e eu não. Mas parece que é assim, né? Ele foi lá e... Sim, sim. Eu tive um estagiário que ele usava o mesmo discurso, assim. Ele, mano, mas o cara é que não se dedicou. E aí eu não lembro qual foi a teoria. Eu falei assim, cara, imagina aí você, o cara não correu atrás. Porque meu pai, por exemplo, correu atrás. O pai dele era médico, né? Era chefe do corpo, do sul, dos atendimentos de pronto-socorro de São Paulo, né? Branco e tal. Ele estudou, ele tinha passado, ele estava fazendo engenharia na Mauá, mas a Mauá era muito difícil, aí ele saiu da Mauá e foi usar na Imbi Morumbi, que era mais suave de fazer engenharia, né? E na cabeça dele, assim, ele ia no carro dele, que era o carro do... Não era o carro do ano, porque ele estava com o carro que era do pai, né? Então, tipo, fazia uns três anos, o pai deu o carro para ele e comprou o carro do ano. Ah, já era mais velhinho. É, tinha o carro velho, não tinha o carro do zero. E na cabeça dele era assim, porra, né? Não se dedicou. E eu falei, cara, para para pensar o que você está falando. Imagina o cara que é pedreiro, por exemplo, né? Que tem aquela música do... Tá vendo aquele prédio, moço? Sim. Eu ajudei a construir. Eu ajudei a construir, cara. Então, só para quem não conhece a música, ele fala que ele ajudou a construir um prédio, e ele foi entrar no prédio e ele foi barrado. Ele ajudou a construir uma escola e a filha dele não pôde ir trabalhar na escola. Acabei de... Você me... Lembrou aí, eu joguei no Google, nada como a tecnologia, né? Tem a música do Emicida, que também é ótimo. Ouça rap, para você conseguir entender se você está muito longe. E aí ele fala exatamente assim, vou dar um Ctrl F para chegar lá. Onde não pode pôr os pés, que é exatamente isso aqui, ó. Ele fala que fulano é... Os negros são tema da faculdade onde eles não podem pôr os pés. E aí eu fiz exatamente uma matéria que chamava... Ah, daqueles nomes, matérias da USP, mas era basicamente assim. Fundamentos do racismo no século XXI. Na FIFE Leste, foi uma optativa. E... Tinha eu, mais uns três caras negros. Numa sala de 45. Vendo fundamentos... A matéria era ótima, não me entendi na mão, mas... Ah, eu estou fazendo... Estou terminando um curso de pós na Federal do ABC, no Campo de São Bernardo, sobre estudos africanos e afro-brasileiros. E todos os dados possíveis e imagináveis sobre a representatividade do negro ou da mulher negra, que é a... Que existe o maior número no nosso país. Mulher já é o percentual maior, a maioria é feminina. E os negros também, né? 54% no geral. E onde eles estão representados? Aí você vem falar em quê? Em mérito? Veja bem. O desmérito para o negro está no momento que ele nasce preto. Puta, nasceu preto. Ai, podia ter puxado não sei quem que é branco. Quer dizer, olha o medo, né? Que se tem. Por quê? Porque é uma sociedade injusta. E eu acho que o que é pior é que o discurso meritocrático no Brasil ele é tomado de forma absoluta. É a meritocracia pura, como se não houvesse nenhuma desigualdade. Nenhuma. Que são as críticas aos projetos sociais também. É, exatamente. Não, porque é Bolsa Família. A cota, né? A cota, a própria cota. Tem tanto a cota étnica, que é chamada legalmente de cota racial, que eu sou contra isso. Sim. Só existe uma raça e tem a cota econômica. E aí, o branquinho, né? Top, que estuda no super cursinho maravilhoso, onde ninguém pode olhar de lado e nem orientar o coleguinha, porque ele é seu concorrente em potencial. Esse branquinho, né? O que ele faz? Ele fala esse preto tirou minha vaga. Só que quem fala isso? Aquele que está em mais de centésimo lugar na lista de espera. Visão. Eu acho que eu posso definir. Bizarro. Falar nisso, para fazer finalmente a autocrítica do AECA, geralmente as pessoas de humanas na USP falam como se fossem muito progressistas, muito preocupados com as causas sociais, etc. E... Ok, pode até ser. Mas eu entrei lá na ECA e encontrei... Bom, eu sou de ir na Zona Leste, com o Zé e com o Zico, e já somos os reis da Zona Leste. Foi pensar... Uau! É, foi pensar pela mensalidade que a gente pagava, nossas mães nos buscando, os lugares que a gente frequentava, a gente já está acima da média total. E aí eu cheguei lá e... Bom, tem... Eu... 60 pessoas só passam na USP por ano de jornalismo. Um curso de merda. Não faço se você estiver ouvindo. Mas é uma concorrência gigantesca. E aí... Eu acho que eram... Eu... No meu ano... Acho que só... Eu e mais uma menina na sala, que entrou na segunda chamada também. Isso não... De forma nenhum demérito. Sim. Ela estava mostrando como ela... Passou por um monte de pessoas que teve... Que é, enfim, moradora do Capão Redondo. Aquela, Gabi? Aquela, Gabi, é, exato. Ah... E... E... E de manhã tinham duas também. Eu acho que eram duas mulheres negras. Era isso. Quatro pessoas se recebem. E aí você se sente... Completamente ignorante. Porque você chega lá... E as pessoas... Os caras têm 18 anos. Eles já assistiram todos os filmes... De Godard. E... Já assistiram todo o cinema francês. O iraquiano. É. Sim. E aí, puta... Os caras fazem tudo. O cinema iraniano. Você fica assim. Você fica assim, caralho, eu... Você tá vendo? É aí que tá o negócio. Ah, você foi influenciado por eles, então? Sim, pois eu adoro. Ah, tá vendo? Mas, de qualquer forma... Mas fui. Eu só comecei a assistir filmes... Nórdicos. 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 Depois que eu entrei na ECA. Thor, né? Thor, né? É, então. Eles são todos militantes. Todos preocupados com a causa. Mas é aquilo, né? Até que ponto chega, entendeu? E aí, a grande crítica da... De algumas pessoas da ECA em relação à própria ECA é isso. Um monte de branco no centro acadêmico discutindo as questões políticas e sociais do mundo. Mas todo mundo volta de carro. Todo mundo tem o MEC e... Cara, mas na UFBC... 50... Isso foi uma coisa que eu tenho ouvido de falar. A UFBC foi a primeira universidade no país a metade dos alunos serem bolsistas. Bolsistas não. Cotistas, né? Cotistas. Que é totalmente revolucionário. Sim. Mano. E aí, então você tinha... Entre as 50% das vagas, você tinha cota racial, como a Zezé falou. Cota social. Enfim. E aí você tem várias questões do tipo... Alunos que vieram da escola pública do ensino médio, que também... Entre todos os parênteses a gente poderia ressalvar, porque você tem alunos que vieram, por exemplo, das famosas ETECs, que são... Entre as escolas públicas, são as escolas muito bem vistas e você vê alunos que deixam de usar a escola particular para estudar nessas escolas, mas enfim, vieram. E a gente tinha um aluno, por exemplo, que o cara ia trabalhar de... Estudar de Camaro. Amarelo? Camaro Amarelo era um... Ah, era o Amarelo. Era real. Puta que pariu. É só você lembrar dos Transformers, o Bubble Bee. E ele ia estudar no Camaro. E você disse, porra, tá bom, o cara veio de longe. Não. Ele, na verdade, morava a quatro quadras da universidade. E ele ia de Camaro. Ah, só para tentar, né? Exatamente. Alguns amigos... Ou estava chovendo, né? Porra, não vou tomar chuva, vou de carro, né? Enquanto alguns amigos vinham, tipo, mano, do extremo da periferia. Tipo, amigos que demoravam duas horas para chegar na universidade. E aí você pensa, como que o cara desse não foi privilegiado, né? Ele chegava na aula, saia de casa às 7h45. Chegava às 7h49 na universidade. Enquanto o outro tinha que acordar às 4h30 da manhã para pegar o primeiro trem para sair do extremo do Capão Redondo ou do extremo de Itacoaxetuba para chegar na universidade. Chegava com sono, pegava o trem lotado, estressado. Chegava atrasado. Aí saia de lá ainda e tinha que ir trabalhar para poder pagar a faculdade, por exemplo. Com vários amigos nossos, por exemplo, tinham que vender lanche para poder pagar o próprio almoço. Vários amigos meus na universidade, por exemplo, faziam faxina em outras repúblicas para poder pagar a própria república dele. Fazer a faxina, cobrando R$40 a diária. Cobrando R$30 a diária. Bom, a gente podia fazer 3 horas tranquilamente, mas a gente vai esperar o tempo. Mas eu queria que a gente pensasse... Te deu vários exemplos que talvez deixam claro a disparidade das oportunidades e tudo mais. Mas vamos lá. O que que é... O que que faltou ser dito no sentido de... Alguém vai dizer assim, mas só reclamaram, só se queixaram. Então o que eu posso fazer, então? Então essa é a pergunta que eu faço, por exemplo. O que é possível fazer, então, para tentar, talvez, minar um pouco esse discurso meritocrático ou conscientizar as pessoas que estão sendo prejudicadas por ele que ele não é verdade, etc, etc. É só seguir a Constituição, querido. Como é que é o nome da nossa Constituição? Constituição Cidadã, certo? Tudo bem? Sim. Quando ela foi promulgada? Em 1988. Em 1988, muito bem. O artigo 3º diz que os objetivos fundamentais da República é a construção de uma sociedade livre, bem como a erradicação da pobreza e da marginalização. Isso está no artigo 3º, né? Há também a preocupação com a promoção do bem de todos. O princípio de igualdade é para todos, certo? Todos, todos. Sem discriminação de qualquer que seja a natureza. Ipsis literis, como está na Constituição, fecho aspas. Também caberia a partir da promulgação dessa Constituição coibir qualquer forma de discriminação. E aí? Qual é o dever do Supremo Tribunal Federal? Vocês sabem? Ele existe para quê? Para cumprir a Constituição. Tudo bem? Então, é simples. A lei, a Magna Carta, está aí. Eu me lembro disso. Vocês já tinham nascido em 1988, meninas? Não. Ah, então. Está vendo? Eu me lembro do falecido Ulisses Guimarães levantando, né? Declaro promulgado a Constituição. Me arrepia inteirinha. Só de lembrar, sabe? E que votamos diretamente para os deputados federais constituintes. Eu só cumpri a Constituição, meu irmão. Não está escrito na Constituição nenhum adendo que é mérito. Ah, ah. Tudo.